Esse é o bonde do véi rapaz, e o menor é a voz Hoje tem frevo louco, vai rolar até mais tarde Vai sentar com força que eu vou botar na maldade Eu sei que você gosta da arte e da safadeza Hoje o menor te mostra como trepa a noite inteira Toma botadão com força, só cada um bem com pressão Trepa, trepa no pau sua puta gostoso, não para não Toma botadão com força, só cada um bem com pressão Trepa, trepa no pau sua puta gostoso, não para não Hoje tem frevo louco, vai rolar até mais tarde Vai sentar com força que eu vou botar na maldade Eu sei que você gosta da arte da safadeza Hoje o rei te mostra como trepa no tito Toma socadão, com força botadão, vai com pressão Trepa, trepa no pau sua puta gostosa, não para não Toma socadão, toma socadão Toma botadão, toma socadão Esse é o bandido, vem rapaz E aí menor na voz Elas gostam do racha preta com cara de malvadão Gosta do menor trajado que fica na contenção Elas gostam do racha preta com cara de malvadão Gosta do menor trajado que fica na contenção Já se envolveu sabendo eu vou botar pra machucar Já se envolveu sabendo eu vou botar pra machucar É poc, 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 poc na tua tcheca sem parar É poc, 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 poc na tua tcheca sem parar É poc, 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 poc na tua tcheca sem parar É poc, 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 poc na tua tcheca sem parar Já se envolveu sabendo eu vou botar pra machucar É poc, 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 poc na tua tcheca sem parar É poc, 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 poc na tua tcheca sem parar E assim vou, meu sabendo, eu vou voltar pra machucar Essa novinha tá louca, brisada, chamou pelo vulgo já na intenção Ela que gosta de tapa na raba, que pus cabelo e coloque tudão Essa novinha tá louca, brisada, chamou pelo vulgo já na intenção Ela que gosta de tapa na raba, que pus cabelo e coloque tudão Hoje eu tô pra maldade, sou o menor Em faixa preta, vai ser soca, 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 soca na niveta Hoje eu tô pra maldade, sou o menor Em faixa preta, vai ser soca, 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 soca na niveta Vai ser soca, 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 soca na niveta Hoje eu tô pra maldade, sou o menor em faixa preta Alô, torre MR, torre MT, torre do mecânico, empurro menor que sucesso Essa novinha tá louca, brisada, chamou pelo vulgo já na intenção Ela que gosta de tapa na raba, que pus cabelo e coloque tudão Essa novinha tá louca, brisada, chamou pelo vulgo já na intenção Ela que gosta de tapa na raba, que pus cabelo e coloque tudão Hoje eu tô pra maldade, sou o menor Em faixa preta, vai ser soca, 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 soca na niveta Hoje eu tô pra maldade, sou o menor Em faixa preta, vai ser soca, 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 soca na niveta Hoje eu tô pra maldade, sou o menor em faixa preta Hoje eu tô pra maldade, sou o menor em faixa preta Eu fiquei impressionado no que faz essa mina safada Ela senta aqui cá por cima de quatro com a bunda trava Faz magia com a bunda, essa mina é chapa quente Toma pente, lá vai pente Eu fiquei impressionado, essa mina é chapa quente Toma pente, lá vai pente Tipé, tipé, alô bolinha cd, maluquinho cd, escreve da playlist Eu fiquei impressionado no que faz essa mina safada Ela senta aqui cá por cima de quatro com a bunda trava Fiquei impressionado no que faz essa mina safada Ela senta aqui cá por cima de quatro com a bunda trava Faz magia com a bunda, essa mina é chapa quente Toma pente, lava e pente, toma pente, pente, pente Toma pente, 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 toma pente, pente, pente Toma pente, lava e pente, toma pente, pente, pente Eu fiquei impressionado no que faz essa mina, é chapa quente Toma pente, lava e pente, toma pente, pente, pente Toma pente, lava e pente, toma pente, pente, pente Toma pente, lá vai pente Toma pente, pente, pente Toma pente, lá vai pente Toma pente, pente, pente É pra barco e no paridão É o menor da voz, vamos lá